Muitas imagens neste momento estão passando por mim Entre quatro paredes, luzes negras acesas, não consigo dormir Muitas imagens neste momento estão passando por mim Entre quatro paredes, luzes negras acesas, não consigo dormir Tudo agora está tão diferente, estas cores só traduzem o mal É preciso que eu encontre gente, que me leve ao mundo natural Eu me sinto amarrado aqui, por alguém que eu não consigo ver Minha paz há muito eu perdi Se eu não sair desta vida multicolorida eu prefiro morrer Se eu não sair desta vida multicolorida eu prefiro morrer Se eu não sair desta vida multicolorida eu prefiro morrer Tudo agora está tão diferente Estas cores só traduzem o mal É preciso que eu encontre gente, que me leve ao mundo natural Eu me sinto amarrado aqui, por alguém que eu não consigo ver Minha paz há muito eu perdi Se eu não sair desta vida multicolorida eu prefiro morrer Se eu não sair desta vida multicolorida eu prefiro morrer Se eu não sair desta vida multicolorida, eu prefiro morrer